Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um site com provas de pagamento, tá? Vamos estar realizando aqui mais uma prova de saque e aí te mostrar que esse site te permite, pessoal, pagar pra você dólares diariamente. Você só precisa aplicar um passo a passo que eu vou disponibilizar grátis nesse vídeo, tá? Então é importante que você se ligue aí no passo a passo, faça da mesma forma pra você poder ganhar os seus dólares por dia utilizando o site sem investimento, beleza? Vamos estar realizando aqui, pessoal, uma prova de pagamento com exclusividade pra que você possa perceber que o site continua pagando e paga por dia, tá? E os valores são em dólares, beleza? O link vai estar na descrição e você vai poder acessar dando apenas um clique, tá, pessoal? Vou disponibilizar aí o link de acesso pra você gratuitamente. Você não precisa de investimento pra ganhar dólares nesse site. Vamos fazer a prova de pagamento? Logo em seguida eu vou te mostrar quais são os passos corretos pra você executar na prática e faturar os seus dólares todos os dias. Pessoal, aqui dentro da Payron, observe que eu tenho dois valores em dólar, né? O primeiro aqui, 5.64 USD e logo aqui embaixo, ó, 22.12 USDT, tá? Vamos transformar tudo isso em um valor só. Vou clicar aqui nessa opção, ó. Feito isso, pessoal, eu vou clicar aqui, ó, e vou selecionar o SDT, o SD, né, na verdade. E aqui embaixo, ó, eu vou selecionar o SDT, tá? Eu vou transformar todo esse valor aqui em um só valor em o SDT, né, pessoal? Que vai me render aí 27 dólares, tá? Então vamos colocar aqui rapidamente, ó, 5.64. Vamos clicar aqui. Foi feita a conversão com sucesso. E agora, se a gente clicar aqui na opção do painel principal, você vai perceber que a gente tem 27.65 dólares, que ganhamos nesse site rapidamente, tá? Então fique ligado aí, o link vai estar na descrição pra que você possa acessar e ganhar também, beleza? Feito isso, observe que agora o nosso saldo é um SD, zerou. Vamos fazer a prova de pagamento. Vou clicar aqui no site, o link vai estar disponível pra você, não se preocupe, é totalmente gratuito e você não precisa pagar nem investir nada, tá? Você consegue ganhar, sim, valores em dólares utilizando esse site, pessoal. Vou clicar aqui em histórico, ó. E aqui, pessoal, vou selecionar a opção white draw pra você perceber o quanto de retirada que a gente tem aqui somente nessa primeira página, tá? Então aqui, ó, valores em dólares, ó. Todos esses valores é o que a gente faz saques diariamente utilizando esse site. Pessoal, vamos clicar aqui, ó, em white draw. E agora você vai perceber aqui nas formas de saque, ó, que ele paga imediatamente, né? E eu posso sacar aqui, ó, empire. Vou selecionar todos os meus satoshis, tá? E você vai perceber que vai me render aqui 2.70 USD, que são dólares, tá? Feito isso, eu também posso optar aqui por sacar por criptomoedas, né? Por exemplo aqui, Shiba Inua. Veja que essa quantidade vai mandar direto pra minha carteira que tá cadastrada aqui. Se eu selecionar todos os meus satoshis, vai me render uma quantia de 217 mil criptomoedas de Shiba Inu, né? Se eu quiser fazer o saque também através de criptomoedas, eu posso fazer imediatamente, tá? Mas como a gente já fez alguns aqui, ó, em USD, que é dólares, vamos mandar pra cá. Você vai perceber que o site vai pagar em questão de alguns minutos, né? E o nosso saldo será somado aqui, ó. Então vamos lá. Vou selecionar aqui a opção da PAYER, né? Vou conferir aqui o endereço da minha carteira, o 044. Aqui, ó, 044 também. Então vamos clicar aqui em todos os satoshis, pessoal. Vamos clicar em confirmar. Feito isso, mais uma vez, confirmar. O site faz pagamento de forma instantânea. Tá aqui, ó. Muito bom mesmo, retirada com sucesso, né, pessoal? E agora, ele está apenas aguardando aqui, em questão de alguns segundos, né? Será pago pra gente e a gente vai conseguir receber mais essa quantia em dólares. O site que paga de forma 100% gratuita pra você. O link tá aí, na descrição. Assim que acabar o vídeo, você corre lá, clica, faz o seu cadastro gratuito e começa a utilizar pra ganhar também, tá? Vamos clicar aqui agora em Dashboard, ó. Você vai ver que o meu saldo já zerou, né? E aqui dentro, pessoal, ó, você vai ter a seguinte opção pra ganhar dólares. Você vai clicar aqui, ó, em VIEWS ADS, tá? Vai aparecer pra você, ó, uma, duas, três, quatro opções pra você faturar satoshis e trocar por dólares. Qualquer uma dessas atividades são, de fato, 100% gratuitas. Você não precisa de investimento, apenas do seu tempo, né? Você vai lá, 10, 20 minutinhos do seu tempo, realiza essas atividades aqui, ó. E você pode ganhar, sim, muitos dólares, igual a gente faz aqui no canal. Pra você ter uma ideia aqui, ó, 27 dólares. Vamos colocar aqui, ó, dólar hoje. E vamos simular aqui, ó, 27 dólares, que é o que a gente tem de lucro líquido no site, ó. Mais de 140 reais que ganhamos de forma simples e fácil, utilizando apenas esse site. Todos os dias a gente compartilha sites aqui que nos rendem muita grana, pessoal, utilizando aqui de forma 100% gratuita. Se você não é inscrito, quer ganhar dinheiro de verdade na internet, sem investimento, né? Investindo apenas o seu tempo, você pode se inscrever agora mesmo, deixar o like, e ativar o sininho de notificação, assim o YouTube vai te notificar de novos vídeos que a gente vai colocar aqui com exclusividade pra você. Então é importante demais você se inscrever em nosso canal, tá? É totalmente grátis e todos os nossos conteúdos são gratuitos, pessoal. Além da gente te ensinar as formas mais fáceis de você ganhar, são de forma gratuita, beleza? Vamos voltar aqui no site, ó. A gente tem várias provas de pagamento, como eu mostrei pra você, ó, na opção aqui de histórico, ó, opção de retiradas, você vai perceber que aqui tem muitas e muitas mesmo, ó, pessoal. São valores pequenos de dólar, mas, pessoal, se você for somando todas as páginas aqui de saque, dá um montante aí muito bacana mesmo. Pra gente ganhar de graça é maravilhoso demais, beleza? Então se você gostou, acessa o link, deixa o like também, se inscreve e ativa o sininho de notificação, tá? Vou ficando por aqui, rapidamente o nosso saldo vai cair aqui e a gente pode sacar direto pra nossa conta bancária. Site exclusivo pra você ganhar dólares totalmente de graça. Grande abraço pra você, deixa o like e se inscreva em nosso canal. Tchau. 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 Tchau.